O personagem principal, Buffy, é uma das poucas personagens femininas em série de televisão a liderar um programa de ação e aventura por tantas temporadas à série. Introduziu a ideia de um conselho dos observadores, uma organização dedicada a treinar e orientar caçadoras durante a produção. A equipe de maquiagem criou mais de 150 diferentes tipos de dentes de vampiro à série, incluiu uma variedade de monstros e criaturas sobrenaturais, indo além dos vampiros, como demônios e fantasmas.